Entre as prioridades de entrega da nova gestão está, digamos, num termo bem goiano, a obra mais embirada, o BRT. O objetivo do secretário de infraestrutura é acabar até no máximo julho com esse aspecto de canteiro que tomou conta principalmente da região da Praça do Trabalhador até o terminal Isidória. Esses trechos foram seccionados, eles estão sendo concluídos simultaneamente e eu também acredito que até o mês, no meio do ano, nós possamos entregar essa obra toda pronta para a população de Goiania, aliviando aquela pressão, aquele congestionamento que hoje existe no centro da cidade. Outra obra prioritária que teve parte entregue, mas ainda tem muito trabalho para ser feito, é a do Complexo Viário da Avenida Jamel Cecílio. A meta é terminar tudo nos próximos seis meses. Nós vamos concentrar agora os nossos esforços para concluir esse complexo. Tem a perna da Marginal que vai até a segunda radial, que já está praticamente pronta e nós estamos lançando já, já existe inclusive parte de serviço realizado, já existe o contrato já licitado, que é a perna sul-norte, né, que completa o eixo binário da Marginal. A Leste-Oeste deve passar por uma avaliação. Segundo o secretário, será preciso algumas melhorias no projeto, como por exemplo no viaduto da 44, para que só assim se consiga fazer as interligações necessárias e o trânsito de fato flua. Esse trabalho provavelmente deverá se estender para o segundo semestre. E a pavimentação? Entre as metas está a elaboração de reparos mais eficientes de buracos e de imediato a conclusão do asfalto de pelo menos 35 bairros. Quanto à chamada obra dos 630, referência aos 630 quilômetros de reconstrução de asfalto em Goiânia, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, ainda faltam 65%, ou seja, cerca de 400 quilômetros para serem finalizados durante o ano. A intenção também é levar logo para os bairros, principalmente aqueles mais distantes, obras menores. Pelo menos esse é o plano. O programa ainda não tem nome, mas será algo do tipo pequenas obras, grandes soluções. São obras pontuais, obras cirúrgicas que vão ser feitas nos bairros. Drenagem, alagamento, passagens de nível, ligação por ponte de um bairro para outro, quer dizer, facilitando a vida da pessoa.